Há 10 anos que a Rádio Universitária do Algarve está no ar. A música, a cultura e as notícias que interessam à Academia são as prioridades da Rua FM, que precisa de mais colaboradores. A rádio está impedida, por lei, de ter publicidade comercial e o orçamento disponível é, como é óbvio, cada vez mais reduzido. Primeira da hora é sempre em português, já sabem, aqui na Rádio Universitária do Algarve. Neste caso, o regresso no ano de 2012, em março. Os Reagan apresentaram o Larre Bruto, o seu quinto trabalho, de onde apareceu este Kerosene Honey. Mais música neste ao ar e também algumas notícias. Daqui a pouco vamos conhecer, como habitual, algumas das sugestões que deixamos aqui para quem quiser sair de casa. Nos 102.7, a motivação é a mesma de há 10 anos, feitos de luta para manter no ar a rádio de grau superior. Somos a única rádio no país que não pode ter publicidade comercial, quer dizer, à par da Antena 2, Antena 3. As rádios universitárias existentes são rádios... As outras, estou a falar do Minho, de Coimbra, de Trás-os-Montes, são rádios locais, que já o eram na altura ainda das rádios pirata, conseguiram a sua legalização e mantiveram o seu estatuto editorial. Nós surgimos muito depois disso, com uma alteração da lei da rádio, em 2001, e temos esse impedimento. Contra a rua FM, joga também o cada vez mais baixo orçamento das universidades. Nós aqui, como eu costumo, às vezes, dizer na brincadeira, somos dois e meio, somos dois mais alguém que está há meio tempo, mas a verdade é que não é possível muito mais, e mesmo manter esta estrutura, que custa muito pouco dinheiro anualmente, não é fácil, não é fácil porque a universidade não tem essa capacidade, o outro sócio, a Associação Académica, também não pode. Portanto, nós, de alguma forma, com algum tipo de divulgação mais cultural, mais desportiva, outro tipo de divulgação científica que fizemos muito nestes dois últimos anos também, temos conseguido arranjar as verbas que são necessárias para manter o projeto. Um projeto que se mantém fiel aos objetivos iniciais. O que interessa à Academia passa na rua. A aposta é forte na cultura e na música. Desde entrevistas a notícias, o que está passando na Academia, passamos quer na emissão normal, portanto, algumas coisas que vão acontecer, quer em programas específicos de transferência de tecnologia, ou outro tipo de entrevistas que tenham toda a lógica, trazer. E a questão da aposta da música, que é uma das marcas das rádios universitárias, é mostrar um bocadinho da chamada música independente. São 24 horas de uma emissão marcada pelos programas de autor. Era preciso mais para conseguir fazer ainda melhor. Mas basta pegar-me algumas manhãs de rádio para percebermos que, se calhar, temos quatro, cinco ou seis ou sete pessoas dentro de um estúdio. Para uma rádio local, cada vez é mais complicado fazê-lo todos os dias. Daí, eu considerar que essa é a parte mais complicada, apesar de termos os seis, vinte e muitos ou trinta colaboradores. Em Faro, há o curso de Ciências da Comunicação, mas foi o de Biotecnologia que mais assento teve na Rádio Universitária do Algarve, com seis colaboradores ao mesmo tempo. Para este ano, há muito trabalho a fazer para atrair novas vozes. Ir às aulas, desafiar os alunos e vamos continuar a fazê-lo. Não vale a pena estarmos só a lamentar, ah, eles não aparecem, não? Então vamos nós lá e dizer, olha, nós estamos aqui e não querem fazer, porque não fazer um programa sobre, não digo crochê, mas um programa sobre algo que vos interesse, gostem de banda desenhada, experimentem fazer um programa de cinco minutos, por exemplo, sobre banda desenhada, porque não? Está lançado o desafio. Eu vejo-vos com os The Rambles e depois vêm These New Puritans.